Galera, antes de começar o vídeo, eu só queria avisar vocês que esse vídeo é de humor, tá? É só zoeira. Eu fiz esse vídeo brincando e zoando os clubes de Portugal, eu zoei todo mundo. Então, por favor, não levem a sério, tá? Se vocês curtirem a ideia, eu faço uma parte 2 com mais clubes, com mais zoeiras. Então, comentem aí, me deem ideias que eu faço pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E curtem o vídeo aí, que é bem curtinho. Curtem o vídeo, que é bem curtinho, né? Faz sentido. Opa, opa, bom dia, classe. Bom dia, turma. Eu disse bom dia. O que você tá rindo do meu copo aí? Vai, vai tirar zero, hein? Vai tirar zero, hein? Vou fechar a porta aqui antes de a gente começar a aula. Muito bem. Bom, galera, hoje eu quero fazer algumas perguntas pra vocês valendo nota. Então, eu quero que todo mundo responda, hein? Vai valer nota de 0 a 10, dependendo da resposta de vocês. Então, é muito importante essa aula. Deixa eu antes pegar meu caderno aqui. Tá um pouco novo meu caderno, dá pra vocês verem, né? Vocês veem que salário de professor não é muito bom não, né? Mas tudo bem. Então, eu vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês e eu quero a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos pra primeira pergunta que vai ser pra você, torcedor do esporte, hein? Joãozinho. Vamos fazer a pergunta pra você, hein? Então, vamos lá, Joãozinho. A pergunta é bem simples. Eu quero que você me dê o título de um fio... Ah, não, professor. Já tá zoando de título? Não, Joãozinho. Eu tô perguntando só o título de um fio... Ah, não, professor. Ô, Joãozinho, pelo amor de Deus. Eu tô perguntando o título de um fio... Já não basta aqui na escola. Todo mundo fica me zoando que eu não tenho título, que eu não ganho título. Faz muito tempo que eu não ganho título. Eu não tô te zoando, Joãozinho. Ah, eu não vou querer responder essa pergunta, não. Todo mundo fica me zoando disso. Ah, esporte não ganha nada, esporte não ganha... Tem bastante título. Nossa. Eu não tô te zoando, eu não tô zoando seu time. Eu tô perguntando só o título. Eu não aguento mais essas coisas. Ó, Joãozinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Não, para, para. Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, não precisa chorar. Não precisa responder também, não, tá? Depois eu faço outra pergunta pra você valendo nota, tá bom? Não precisa responder, tá? Calma. Ai, tô vendo que hoje vai ser complicado, cara. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Ricardinho, torcedor do Benfica, tá? Uma pergunta bem simples. Como não deu certo fazer essas perguntas, eu vou passar agora pra matemática. Então, é bom vocês pensarem um pouco aí. Qual é o nome que o pessoal dá pra um time quando ele ganha cinco títulos seguidos, tá? Bem simples. Ah, ah não, professor. Até você tá me zoando disso. Me zoaram muito ano passado isso daí, professor. Eu gosto de estar me zoando até na escola. Ah, não dá, assim. Eu não... Ah, só porque o Benfica não ganhou cinco títulos seguidos, fica me zoando, professor. Eu não tô zoando você. O Ricardinho, calma. Eu não tô zoando... Ah, filho, você não dá pra vir pra escola, não. Eu vou falar com a minha mãe. Não, você não dá. Eu não vou responder pra você, não. Ai, penta-tchau. Não, o Ricardinho não tô zoando, penta-tchau, né? Não tô falando de penta-tchau. Nossa, coisa chata. Tá, tá bom, Ricardinho. Faz o seguinte. Fica igual o Joãozinho e depois você responde outra pergunta valendo nota, tá bom? Não precisa responder essa aqui, não. Pô, meu Deus do céu. Hoje vai tá complicado essa sala, hein? Então a última tentativa vai ser a pergunta pra você, Jôsisvaldo, torcedor do Porto. Jôsisvaldo, é isso mesmo? Pergunta bem simples, é de matemática. Vou até jogar meu caderno aqui que eu não tô aguentando mais. Quanto que é 30 mais 7? Vamos lá. Quanto que é 30 mais 7? 30 mais 7? Ah, professor, 37? Você tá zoando por causa dos títulos do Benfica. Não, não tô falando do Benfica. Professor, você já zoou os outros dois. Vai zoar eu também? Só que o Benfica tem 37 títulos? Eu não tô falando de título. Ai, meu Deus. Nossa, eu precisei escutar muito já agora há pouco. Agora até na escola eu tô me zoando. Eu desisto, eu desisto. Eu não vou ser mais professor, cara. Eu não tô perguntando de... Não, não. Eu não vou responder também. Eu não vou responder. Nossa, fica me zoando. Jôsisvaldo, eu não preciso responder também. Eu não tô zoando você de título do Benfica, não, Jôsisvaldo. Eu só fiz uma pergunta. Cara, vocês três são suportáveis hoje, hein? Meu Deus do céu. Tá, cansei de vocês. Não vou fazer mais perguntas. Outro dia eu dou uma prova valendo nota. Mas antes da gente acabar a aula, eu quero falar pra vocês ficarem quietinhos, porque hoje vocês vão receber alguns torcedores do Braga, então eu quero que vocês se comportem, tá? Pra mostrar que nossa sala é comportada. Então, por favor, recebam bem os torcedores do Braga aqui. Silêncio, todo mundo, hein? Ó, ó. Silêncio, hein? Pode entrar aí a torcida do Braga aqui pra nossa sala. Bom, galera, eu tô aqui no final do vídeo como torcedor do Porto aqui, né? Com a camiseta e o bonezinho aqui que eu tô imitando. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem curtozinho, mas é só pra eu brincar com vocês. Tipo uma tirinha, zoando aí um pouquinho. Com quatro times, tá? Eu zoei cada um, então, por favor, não levem a sério. É só um vídeo de brincadeira e de humor. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Segue aí que é muito importante. E até o próximo vídeo. E tchau!